Adeus morena, estou indo embora Antes do romper da aurora, quero estar em Ribeirão Não sou daqui, não deu pra me acostumar Estou voltando pra casa, aqui não posso ficar Simbora sim, vai! Adeus morena, estou indo embora Antes do romper da aurora, quero estar em Ribeirão Não sou daqui, não deu pra me acostumar Estou voltando pra casa, aqui não posso ficar Vamos comigo, o convite está feito Porque não tem outro jeito da gente continuar Meu coração está apertado de saudade Eu vou voltar pro lugar onde mora a felicidade Chegando lá vou sentir cheiro de mato Ver o gado no pasto, galinhada no terreiro Rever amigos que há muito tempo eu não vejo Vou cumprir mamãe de beijos e abraçar meu velho pai Adeus morena, estou indo embora Antes do romper da aurora, quero estar em Ribeirão Não sou daqui, não deu pra me acostumar Estou voltando pra casa, aqui não posso ficar Venha comigo, você vai entender Vou mostrar lindo lugar que tive a sorte de nascer Para mim, para mim, viver sem você é castigo Vamos lá pro paraíso, onde eu quero viver Adeus morena, estou indo embora Antes do romper da aurora, quero estar em Ribeirão Não sou daqui, não deu pra me acostumar Estou voltando pra casa, aqui não posso ficar Adeus morena, estou indo embora Antes do romper da aurora, quero estar em Ribeirão Não sou daqui, não deu pra me acostumar Estou voltando pra casa, aqui não posso ficar Adeus morena, estou indo embora Antes do romper da aurora, quero estar em Ribeirão Não sou daqui, não deu pra me acostumar Estou voltando pra casa, aqui não posso ficar